Boa tarde para você, Deus abençoe você e sua família, que alegria estar com você, de novo, até quero agradecer o Lúcio que ficou e fez para mim aqui, muito obrigado Lúcio que tem rezado aqui, para mim o Rosário da vida, muito obrigado mesmo viu, muito obrigado mesmo, tá certo gente? Olha, deixa eu te falar uma coisa, queria muito que você soubesse que esse momento é um momento muito especial no nosso dia, momento da gente oferecer para Nossa Senhora rosas e mais rosas de amor, porque o Rosário da vida é uma proposta para que na nossa vida, na nossa família, a gente tenha um momento especial, um momento especial no nosso dia, por isso que eu gosto de dizer, ao meio dia a gente está aqui, junto com você, com a sua família, sabe para quê? Para que a gente reze em família, a gente precisa de novo estar rezando em família, rezando como uma grande família, tá bom? Vamos começar direto o primeiro mistério, o primeiro mistério, nós contemplamos, nós estamos contemplando os mistérios gloriosos, e o primeiro mistério que nós contemplamos é justamente a ressurreição de Jesus, e eu vou rezar com você nesse momento, aliás, vou rezar nesse momento com a Tereza de Jesus Silva, Tereza de Jesus Silva, é de Santa Terezinha, no Tocantins. Ô Tereza, boa tarde Tereza! Boa tarde Tereza! Seja bem-vinda para a gente rezar, viu Tereza! Amém Tereza! Que bom! Me conta aqui Tereza, para quem que a gente vai rezar esse texto? Eu vou rezar esse texto, eu não sei o que eu tinha comigo, tinha, dá uma palavra, eu tenho um povo que não tem cabeça, eu tenho um povo que não tem, eu tenho dois filhos, eu quero que eu tenha aqui rezar por ele, para eles abraçarem o coração, ou seja, eles mais a gente mais ampla o qual, eu entendo, eles são desesperados, E o prazer Está falando Amém Olha aqui Amém 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 Isso mesmo Amém Então nós vamos rezar assim ó Colocando todas essas intenções E rezando assim olha Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça 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 O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Muito obrigado Tereza Tereza de Jesus Silva Lá de Santa Terezinha em Tocantins Que beleza No segundo mistério nós vamos contemplar A ascensão de nosso Senhor E eu vou rezar com a Línea Carla Barbosa A Línea é de Bragança Paulista São Paulo Línea, boa tarde Línea Boa tarde Padre Guerreiro Muita alegria hoje eu assisti com vocês Ah, que alegria você está com a gente Aqui na Rede Vida Línea Línea, me conta Para quem que a gente vai rezar esse terço A gente vai rezar esse terço Em especial para meu pai E para todos os vizinhos Agradecendo a sua vida Viu Jorê? Muito obrigado Muito obrigado Viu? Vamos rezar assim Então olha Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu E para o nosso De cada dia nos dá longe Que doai as nossas recintas Assim como o nosso Seja feita a vossa Que tem que ser Que não existe A minha intenção A minha graça A minha Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Ave Maria Mãe de Deus Deus de nós Perdedores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Deus de nós Perdedores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Deus de nós Perdedores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, regai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, regai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, regai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, regai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, feitadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era, no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Lilian, Deus abençoe muito você, bem. No terceiro mistério, nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora que estavam reunidos no cenaco. Vou rezar com a Mara Lúcia Alvarenga Cardoso. A Mara é de Formiga e Minas Gerais, pois é a Formiga São Paulo, pelo amor de Deus, né gente? Ei, Mateuzinho, Formiga e Minas Gerais. Mara, boa tarde, Mara. Boa tarde, Luz da Tati. Ah, que beleza. Que felicidade. E Luz da Tati, viu? Que alegria você estar com a gente rezando aqui, Mara, que beleza. Jesus, você não imagina a satisfação. Ah, mas que beleza. Me conta aqui, pra quem que a gente vai rezar esse texto, Bem? Peço por minha saúde, meu marido, meus filhos, meus netos, Nora, Gabriel, meus oito irmãos, sobrinhos, afiliados, amigos e amigas. Enfim, todos aqueles que precisam de uma grande graça e por minha sogra que hoje, 93 anos, que ela iria fazer. Que beleza, que beleza. Vamos rezar então assim. E pra você, Mateus, toda a sua equipe. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vamos rezar assim. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, os séculos. Amém. Mara, quem rezou com a gente aí? Meu esposo, meu amado. Ah, que beleza. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Deus abençoe. Que bonito. Rezaram junto a última ave Maria. Que lindo, olha. Olha, no quarto mistério nós vamos contemplar a assunção de Nossa Senhora e eu vou rezar com a Maria do Socorro Vitorino de Almeida. Maria do Socorro é de Brasília, Distrito Federal. Ô, Maria, boa tarde. Maria? Oi. Boa tarde. Boa tarde, Pai Clarei. Seja bem-vinda, bem, pra gente rezar juntos, viu? Me conta aqui, ó, pra quem que a gente vai rezar esse texto? Pra minha família. Isso. Minha saúde e toda a rede de vida. Muito obrigado, muito obrigado por essa intenção. E vamos rezar assim, então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dá hoje, perdoar a nossa ofensa. Assim como nós perdamos a quem nos tem pedido, não deixeis cair a tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o hogar de nossos pecadores e a glória de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o hogar de nossos pecadores e a glória de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o lugar de nós, pecadores, agora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora para a frente, eu estou nervosa. Não tem problema, como era no princípio, agora e sempre, amém. Tá bom, bem? Muito obrigado, viu? Maria do Socorro é lá de Brasília, muito obrigado, bem. Deus abençoe você, viu? No quinto mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. E eu vou rezar com a Dirce Salaro de Lima, a Dirce de São Paulo. Ô, Dirce, boa tarde. Oi, Tade, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem com você, Dirce? Tudo bem, Tade, o Senhor passou bem a fé? Graças a Deus, muito bom, muito bom. Ai, que legal, porque eu voltou, Padre. Que bom. Ô, Dirce, me conta aqui, para quem nós vamos rezar esse texto? Eu vou rezar para toda a minha família, porque eu tenho bastante gente doente na minha família. Ah, vamos rezar isso mesmo. E vou rezar para a minha neta que está junto comigo, rezando comigo aqui. Ô, que beleza. Tá bom, filho? Isso. E para a alma do meu filho Carlinho e para a alma da minha filha Sônia. Ah, vamos rezar então. Tá bom, Padre? Vamos rezar, senhora. E para o Senhor e para a sua mãe. Muito obrigado, muito obrigado, Dirce. Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com nós, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores agora Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre amém Muito obrigado, Deus abençoe, um beijo para você, Dirce Deus abençoe, olha, quero rezar hoje pelo Raimundo Martins, pelo Haroldo Gomes Araújo Quero rezar ontem, ó, ontem, quero rezar hoje pelo aniversário que foi ontem, do Enzo, Enzo Nuzi Enzo, filho da Priscila e do César, Deus abençoe, Enzo, fez aniversário ontem Ontem também fez aniversário a Laura Reis, rezo por ela que ela vai fazer também uma cirurgia de transplante de córnea E rezo também pelo aniversário amanhã de Gabriel Assis Chaves Vieira, 12 anos, lá em Lavras, Minas Gerais, minha cidade Vamos rezar assim, ó, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança Nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, venendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso bem Ó, clemente, ó, piedosa, doce, santo e virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Sábado, domingo que vem, dia 30, vai acontecer a Marcha pela Vida Justamente defendendo as duas vidas, da mãe e do filho Contra o aborto, é a nossa voz que se levanta Viu? A nossa voz que se levanta A marcha, ela vai começar ali Em frente à Igreja da Imaculada Conceição, na Brigadeiro Luiz Antônio Fica duas quadras da Paulista, duas quadras da Paulista Atenção, em frente à Igreja Brigadeiro Luiz Antônio Três horas da tarde, todo mundo lá E a gente vai sair em marcha, silenciosa, bonita, defendendo a vida Isso, você é católico, você é cristão Você que quer realmente defender a vida Vamos fazer isso juntos, tá certo? Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tua família Te ama e te espera